Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. A Fazenda, Nádia sobre drama particular diz a ponto de perder meu marido. Aproveitando a tarde desta sexta-feira, 21, Perli e Nádia a pessoa decidiram conversar um pouco sobre pílulas anticoncepcionais, em A Fazenda 10. Reality Show da Record TV, entre outras coisas, a esposa do cantor Vinícius de Black contou um pouco de sua experiência nada agradável, com tal tipo de método. Eu fui para o médico e estava toda lascada, minha testosterona estava lá embaixo mesmo, zerada, ponto, eu estava sem libido. Estava desesperada, a ponto de perder meu marido, imagina, chegou a afirmar a ex-participante do Power Couple Brasil, também ressaltando ainda mais forte parceria com de Black. Em tal momento de dificuldade, ele é muito bonzinho e me entendeu. Ele falou, amor, vamos procurar um médico, porque isso não é normal. Não, finalizou Nádia, durante o papo. O que você achou? Deixe seu comentário.